Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Santos prepara show de drones em homenagem a Pelé. Pelé morreu na quinta-feira dia, 29, aos 82 anos, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon. Uma homenagem à memória e ao legado de Pelé é preparada pela Prefeitura de Santos, que promete subir drones aos céus, durante a queima de fogos da Virada de Ano, na Praia do Gonzaga. A ideia é formar uma imagem que faça referência ao rei, como aconteceu no Catar, durante a Copa do Mundo. Segundo a administração municipal, serão usados 80 drones. Eles vão construir imagens que vão retratar a história do rei, afirmou Rafael Leal, secretário de Cultura. O conjunto de aparelhos vai ganhar formas e cores, que vão representar a origem do rei desde a saída da cidade mineira de Três Corações até a chegada ao litoral de São Paulo. No Santos FC fez sua carreira e teve suas principais conquistas, sem deixar de lado o tricampeonato mundial pela seleção brasileira. O desenho que ilustrará as conquistas, por exemplo, deve ser a partir de uma foto de Pelé segurando a taça Jules Rimet, conquistada pela seleção em definitivo na Copa de 1970, no México, com o tricampeonato mundial. A menção ao número 10 não para por aí. Dez minutos depois, ou seja, às 22h10, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, regida pelo maestro Luiz Gustavo Petri, vai tocar os dois hinos do Santos. O oficial, Sou Alvinegro da Vila Belmiro, de Carlos Henrique Paganeto Roma, e Leão do Mar, de Manjeri Neto e Manjeri Sobrinho. Este último foi composto na esteira do título paulista de 1955, segundo da história do clube e conquistado após duas décadas. Será lindo Santos será, provavelmente, a única cidade que vai fazer essa homenagem, comentou o secretário. Na sequência, a orquestra cumprirá o programa anteriormente previsto, ao lembrar de Tim Maia. O show será ao lado da banda do Síndico, que acompanhava o cantor e compositor morto em 1998. Quer ficar por dentro de mais conteúdo de notícias? Deixe o seu like e se inscreva no canal!